Duas da manhã Vejo que ela chora, meu telefone na sua mão Lágrimas na cara Aí por sinto que a noite vai ser longa No visor uma mensagem Ela pergunta quem é essa Ela tirou-me com o telefone E eu pergunto, estás maluca? E aí tenho a certeza que a noite vai ser longa E ela chama-me de falso Chama-me de sujo Chama-me de otário Chama-me de pouco Todos os nomes feios do dicionário Todos os nomes feios do dicionário Mágua tão profunda Deu para ver o ódio E ela só gritava De ti tenho nojo Chorando ela disse para mim Chorando ela disse Eu vou ficar a torcer Para que um dia alguém Alguém também te quebre o coração E eu vou ficar a torcer Para que tu também Sintes o sabor de uma terra e sã Para saberes como dá Como dá E eu lhe peço, deixa eu explicar Mas ela diz-me, não adianta falar Porque está tudo feito, está tudo visto, está tudo dito Espero que tenha valido a pena Me trocas por uma amiodade esquema O amor que eu dei foi verdadeiro, mas saíste-me ingrato Chama-me de falso, chama-me de sus Chama-me de otário, chama-me de pouco Todos os nomes feios do dicionário Todos os nomes feios do dicionário Mágua tão profunda, deu pra ver o olho E ela só gritava, de ti tenho nojo Chorando ela disse pra mim Chorando ela disse Eu vou ficar a torcer Pra que um dia alguém Alguém também te quebre o coração E eu vou ficar a torcer Pra que tu também Sintes o sabor de uma terrissão Pra sabes como dá Como dá Como dá Como dá E eu vou ficar a torcer Olá, olá, olá X sombra Olá, 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 olá Olá, 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 olá e comenta Você se危uaturamente Por favor porque nada Amém.